A CIDADE NO BRASIL Pois é, olha... Não bateu no filhê, né? Bateu? Para com isso, que não bateu no filhê Mas é o filhê, né? Ah, não mandei Não sei, que é o que é o cara, né? Vamos lá, vamos lá Vou deixar o Dão aqui Vamos lá pegar a minha mão Deixa o Dão 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 É isso aí, galera. É isso aí. É isso aí, meu filho.